O Santo Antônio está lindo, todo enfeitado para o São João. Somos a diversão da noite. Por todas as partes a gente encontra um forrozinho. São dezenas de opções de bares, restaurantes e principalmente comida e bebida de rua em todos os estilos. Esquivado estava maravilhoso. Mas o que chama a atenção mesmo da gente é a animação dessa galera. Atenção, todos os candidatos na passarela. 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 É bom, é bom, não é bom, não é bom Gostou? Deixa um like e segue com a manhinha